Mano, aquele cara é explosivo, como assim? Ih, lascou Cara, eu tô cheio com o que? Que arma tá vazia Nossa Soco na nuca! Que coisa mais... Pega, depois você me dá as munições aí Não! A Shiva me deu uma bicuda Caralho É o que você me deu uma bicuda